Agora sim, podemos falar do Flock Dono, tá? Ontem falamos legal do Flock Dono aí, né? Suas ações internas aí, conseguindo trazer resultado significativo pra galera, apesar de alguns estar reclamando ainda, né? Você parar pra pensar e ver o Flock Dono? Vamos lá dar uma olhada no Flock Dono, tá? Lembrando que você pode se inscrever no canal aí e colaborar para que possamos estar jogando aí o canal pra 14,4 mil inscritos. É isso, Flock Dono, quando você vê a postura chegando novos seguidores, né? Tá passando da etapa aí do 30 mil. Tem projetos aí que você vê que a Scam já bate ali uns 20 a 30 mil de seguidores e não consegue upar mais, né? Tem desses projetos também. Aqui tá seguindo, tá indo pra 33 mil já. Bom, o Flock Dono continua positivo, tá? Apesar do volume sair daquela região dos 2 milhões de dólares e meio e já tá aqui em 1 milhão de dólares e meio basicamente. Porém, a capitalização de mercado tá na casa dos 17 milhões de dólares ainda, tá? Como que o cara reclama do Flock Dono? Tipo, evidentemente, se tá reclamando, não soube fazer aquisição, né? O projeto entrou no radar aqui. O projeto, ele tá aqui? Ué, não é possível que esses caras tá reclamando. Evidentemente, quem tá reclamando é aquela rapaziada que soube fazer aí a aquisição corretamente, né? Sei lá, gosta de entrar no topo mesmo, de botar o risco em evidência. Então, pra reclamar fica difícil, né? Ah, você tá no Flock Dono? Eu não tô no Flock Dono. Projeto assim, pra mim, ainda é pouco. Se começar a mostrar algo significante, talvez, né? Mas ainda, pra mim, não tem nada de significante que faça eu entrar no projeto. Então, eu não tô. Mas eu passo a notícia. Tá ganhando destaque aí. Tá em alta ainda, sentimento legal aí, final 4. Lembrando que a TH tá no final 5. Então, o Flock Dono vem se deslocando aí pra tentar alcançar aquela região à medida que notícias continua chegando, né? Movimentando positivamente o projeto. É um desenvolvedor descobrindo o macete, né? Aqui, 17 mil aí, titulares. Então, tá subindo. A rapaziada tá chegando. Tá chegando legalmente aí no projeto. Fixado ali a Binance que seguiu. Então, já tá aí trabalhando, trabalhando o sentimento da galera. E agora tá aí até dando uma renovada aí, né? nas documentações aí. Só vai vendo, né? A baleia Blade Dodge ainda. Parece que já tem ali um total de 390 BNB. Aqui é uma competição. 6 horas atrás passou a informação de competição. Vamos traduzir aqui pra tentar entender. É o início, né? Juntar e enviar aí. Ah, tá. Aquela competição de você chamar a atenção do Elon Musk aí. Que Elon Musk reagir, né? Você vai ter a chance aí de levar um prêmio. A queima inteligente. Então, já tá chegando ao número 40 de queima. Tá em 39º. O número de queima. E queimou 7,5 trilhões. É bom aqui. 1, 2, 3. É trilhões, né? Queimando menos porque o Flock Dono tá valorizado. Tá um pouquinho mais caro, né? Então, tá queimando menos, né? Se tiver mais barato, vai queimar mais. Ele dá uma controlada nisso daí. E é isso. A novidade do Flock Dono é essa, tá? Muita listagem, evidentemente, vai chegar. Por quê? Porque o Hype, ele tá permanecendo, né? O Hype, ele existiu. Então, isso, de certa forma, acaba atraindo plataformas de negociação. A Braba do México listou. ZT também. Então, é normal aí que semana que vem veremos algum anúncio de listagem. Vamos ficar de olho aí no Flock Dono, tá bom? Comentário é sempre importante. Até o próximo vídeo. E aí